Salve, meu amigo! Salve, minha amiga! Eu sou o Luciano Gomes, vocês estão no canal Pronto? Falei! Meu amigo, minha amiga, nesse vídeo vamos trazer uma bomba! Pra você que tem TV por assinatura na sua casa, pra você que tem crianças, né, que gostam daqueles canais de desenho, pra você que gosta de uma série, de um filme, de um documentário, olha, tem uma triste notícia pra dar pra vocês. A Disney vai tirar do ar oito canais do seu portfólio. Exatamente! Você que tem Sky, você que tem a Claro TV, você que tem a Oi TV, fique sabendo, hein? A Disney vai tirar do ar oito canais na TV por assinatura. Só que tem um porém, a Sony vai aproveitar esse vácuo da Disney e lançar um novo canal de filmes no lugar. Logo após a vinheta eu trago esta notícia pra você, em especial pra quem tem TV por assinatura em casa. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda ao canal Pronto! Falei com o Luciano Gomes. Eu trago pra vocês uma grande notícia, é claro, vai agradar uns e pode desagradar outros. Eu já falei na abertura aí da retirada de oito canais do portfólio das TVs por assinatura no Brasil. E por enquanto apenas um canal será lançado para tapar esse vácuo que vai deixar nas TVs, né? Então veja bem. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero pedir você para se inscrever no canal, clicando aí no botão vermelho Se Inscreva. Em seguida clique no sininho para que você possa receber as notificações do canal. E também deixe o seu like maroto, é muito importante e vai ajudar demais no crescimento do nosso canal aqui na plataforma. Aproveito ainda e convido você para participar da nossa promoção. A promoção vale um PC Gamer. Se Luciano, mas como faz para participar? É simples, é fácil e de graça. Basta você anotar os códigos que estão aparecendo em todos os nossos vídeos. Anote aí! No dia 10 de março, você vai enviar para a gente por e-mail todos os códigos que você anotou. Beleza? Lembrando mais uma vez, quem anotou os códigos até o dia 28 de fevereiro, está valendo? Agora, se você não mandou para a gente até essa data, você terá que anotar todos os códigos, tá? Não só de fevereiro, mas também os códigos que estão aparecendo agora em março. Por quê? Porque muitas pessoas enviaram para o e-mail errado. E para que essas pessoas não fossem prejudicadas, nós estendemos a promoção até 10 de março para dar tempo elas mandar para o e-mail correto. Mas, terá que mandar os códigos de março também. Quem mandou para o e-mail certo, está valendo até o dia 28, tá? Todos os códigos que você enviou até o dia 28, está valendo. Beleza? Então, pessoal, sorteio dia 10 de março, vale um PC Gamer. Assista os vídeos, porque aparece em todos eles um código diferente. E se não mandar todos os códigos, não vai rolar. Beleza? Então, recadinho dado, vamos aqui à matéria. Estamos usando como fonte da matéria o portal Notícias da TV lá do UOL. A Sony vai aproveitar o vácuo da Disney e lançar novo canal de filmes na TV paga. A Sony vai se aproveitar do buraco que a Disney causará na TV por assinatura com o cancelamento de sete canais lineares previsto para o primeiro trimestre no conglomerado do Mickey Mouse. Haverá o lançamento do Sony Movies em toda a América Latina ainda este mês de março, inclusive no Brasil. Lembrando que outros canais já foram tirados do ar, como, por exemplo, a Fox Sports, né? Ficou apenas o Fox Sports 2. Fox Sports 1 foi para o Beleléu. Então, oito canais aí no total serão tirados do ar. Um já foi, que é o Fox Sports 1. Então, continuando. O objetivo da Sony é oferecer o novo canal para as operadoras como uma opção para o vácuo que ficará. O Sony Movies, como o próprio nome já denuncia, exibirá apenas longa-metragens produzidas pela Gigante. Entre eles estão as produções da franquia Homem-Aranha, feitos em parceria com a Marvel desde 2002. Ainda não se tem uma data exata da chegada do Sony Movies. Segundo a Purou, o portal Notícias da TV, já existem negociações com as maiores operadoras do Brasil, como Claro Net e também a Sky. Juntas, elas detêm cerca de 80% dos quase 16 milhões de assinantes do serviço no país. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. De janeiro até março, a Disney vai tirar do ar oito canais da TV paga. Em 31 de janeiro, já foram cancelados, por exemplo, o Star Hits 1 e 2, que fazia parte do pacote Star Premium, vendidos como pay-per-view de filmes, assim como os canais HBO e Telecine. O próximo passo está marcado para o fim deste mês, com a saída de outros cinco. Disney XD, NetGill White, NetGill Kids, Disney Junior e o Star Life serão descontinuados. O último passa a se chamar Cine Canal, dedicado a filmes Água com Açúcar e Latino-americanos. O cancelamento dos canais está marcado para o próximo dia 31. Com exceção do XD e do Junior, todas as outras marcas faziam parte do portfólio da Fox, antes de grande parte do conglomerado ser comprado pela Disney, em 2018. Alguns conteúdos que estavam nos canais, que serão extintos, já estavam em outras plataformas digitais da empresa americana. É o caso dos canais NetGill disponível no Disney+. Essa nova estratégia da Disney de priorizar o streaming, em detrimento à TV por assinatura, tem gerado muita crítica no mercado. Você que curte, você que gosta desses canais aqui, que eu vou citar de novo para você, Disney XD, NetGill White, NetGill Kids, Disney Junior e Star Life. Nessa lista aí já inclui o Fox Sports 1, que já saiu do ar, né? Já inclui também o Star Hits 1 e também o 2, que também já foram, né? Então, a Disney está fazendo uma limpa na TV por assinatura. E vai lançar, então, o Sony Movies. Mas ainda está faltando, né? Oito canais, se foram, falta ainda a inclusão aí de mais sete para repor esses canais que vão sair do ar. Então, se você gosta desses canais, vai sentir falta deles, é uma pena te informar, eles vão sair mesmo. Dia 31, inclusive, já está até aparecendo aqui, eu tenho o Oi TV aqui em casa, já está até aparecendo na minha TV, que dia 31, eles vão sair definitivamente do portfólio da Oi também. Ou seja, eles devem incluir novos canais para substituir esses que vão sair. Então, está aí a matéria de hoje. No canal, pronto? Falei com Luciano Gomes. A gente se vê por aqui, a qualquer momento, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Falei com Luciano Gomes.